Oi, Loucos por Jesus! Estamos aqui mais uma vez nesse canal Muito Louco por Jesus, onde queremos transferir para a sua vida uma palavra do coração de Deus direto aqui do quartinho de oração. E hoje eu quero falar sobre perdendo para valorizar. O ser humano é um ser que desde o Jardim do Éden nós temos uma abundância de defeitos. Nós temos muitos, muitos defeitos. É verdade que temos qualidades também? Sim, pois somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Mas essa imagem ficou comprometida com a entrada do pecado no mundo. Então cada ser humano que nasce, já nasce pecador. E já nasce com a propensão para vários defeitos. E um desses defeitos é ter que perder para valorizar. O ser humano é assim, tudo que ele não tem ele valoriza muito. Então, por exemplo, casar. Você está solteiro, sua vida é casar. Ai, meu sonho é casar, eu quero casar, 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 casar. Aí casa. Nossa, a vida de solteiro é que é boa, eu queria a vida de solteiro. A vida de solteiro é essa vida de casamento, de ficar presa a uma pessoa só é um tédio. Ah não, essa pessoa, eu não sabia que ela tinha tantos defeitos. E é assim, é assim com objetos. Muitas vezes a gente tem que perder um objeto para valorizar. Ai, gente, aquela caneta que era a melhor caneta. Cadê minha caneta? A caneta estava lá a vida inteira, ninguém valorizava, ninguém estava nem aí. Mas perdeu, aí dá valor. É assim com amigos. Tinha um amigo, perdeu o amigo. Puxa, agora não tem com quem conversar. Como eu valorizava aquela amizade. Nós vimos o efeito da perda durante a pandemia. Durante a pandemia, eu vi muita gente dizendo assim, gente, como eu dou valor à igreja. Como eu queria voltar para os cultos. Ai, eu amo a minha igreja. Que pena que eu não estou podendo ir para os cultos. Ai, quando os cultos voltarem. Aí agora os cultos voltaram, sabe o que as pessoas estão fazendo? Fica sem ir na igreja. Porque o ser humano é assim. Não tem, dá o maior valor. Quando tem, não dá valor em nada. O bom é o do outro. O bom é o carro do outro. O bom é o marido do outro. O bom é o ministério do outro. É a igreja do outro. O bom é a aparência física do outro. Nós infelizmente somos assim. Mas, às vezes, Deus permite a gente perder para valorizar. Sabe o que é sabedoria na vida? Não ter que perder para dar valor. Não ter que perder. Então a palavra desse vídeo hoje é muito simples. Valorize o que você tem. Valorize o que você tem. Não tenha que perder. Não tenha que perder seus avós para você falar. Puxa, eu tinha meu avô e minha avó vivos. E agora eu não tenho. Não. Não tenha que perder dinheiro. Não tenha que perder saúde. Quantas vezes a gente tem saúde? Está nem aí para nada. Não usa saúde para nada para o reino de Deus. Nada. Aí perde a saúde. Senhor, se tu me deres saúde, eu usarei no teu reino. Não, valoriza agora. Valoriza hoje. O que Deus tem te dado? Não fica sonhando com o que você ainda não tem, não. Valoriza o que você já tem, porque esse é grande passo para você obter aquilo que você ainda não tem. Valorize. Valorize tudo que Deus te deu. E você vai ver que Ele vai te dar muito mais. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. E eu te peço hoje que ninguém de nós aqui tenhamos que perder para valorizar. Nos ajuda, Senhor, a darmos valor àquilo e àqueles que o Senhor já nos deu. E que possamos fazer ótimo uso deles, Pai. Pois assim sabemos que o Senhor vai nos dar muito e muito mais no nome de Jesus. Você gostou do vídeo de hoje? Se gostou, me dá um like. Se inscreve aí no meu canal. Manda esse vídeo para muita gente assistir. Passa na loja do Lucinho. Adquira esse livro. Garota Gay, Bom Deus. É a história de uma menina que ela viveu a homossexualidade, mas teve um encontro muito forte com Jesus e a sua vida mudou, né? Tem camisetas como essa aqui na loja do Lucinho, olha, do Leão. Muito, muito lindas. Temos muitas pulseirinhas. Temos mais de 30 tipos de Bíblia, como essa Bíblia diz tudo aqui. E lá na loja do Lucinho, nas compras acima de R$170,00, o frete é grátis para todo o Brasil. Também quero te convidar para uma das três caravanas para Israel que eu e minha família temos marcadas já, né? Uma agora para setembro de 2023, onde iremos para um cruzeiro marítimo nas Ilhas Gregas e Israel. Outra caravana em março de 2024, onde iremos para Dubai e Israel. E outra caravana em outubro de 2024, onde iremos só para Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br. Lá você vai ler todos os roteiros, vai ver os preços, vai ver que a gente está dividindo lá de muitas vezes para você vir conosco caminhar nos lugares onde Jesus andou.